Olha que coisa boa, vamos acionar Gabriel Almeida que está lá em Aruanã. Gabriel, vamos fazer o seguinte, eu falei de alho, peixe, aquela coisa aí. Está tendo um peixinho bom no Araguaia? Boa tarde para você. Pelo Ares, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Tem sim, viu? E o pessoal pode escolher entre pescar aqui no Rio Araguaia e consumir, é claro, as margens do rio, ou poder comprar numa peixaria. Inclusive hoje mais cedo eu estive em uma peixaria e o aumento foi de mais de 100%. Ou seja, o pessoal vendia ali cerca de 150 quilos de pescados ali antes da temporada e agora na temporada estão vendendo cerca de 500 quilos de peixe. Eu estou aqui numa pousada, olha só essa vista, Oluares, uma piscina aqui, muito legal. Essa é uma pousada que fica aqui no bairro Nova Aruanã, na cidade de Aruanã. Essa pousada, ela pertence à Brenda, que está aqui do meu lado, e ela vai falar comigo sobre o movimento, né, Brenda? Que deve aumentar ainda mais agora para o final dessa temporada, mas já na temporada vocês têm um aumento de público muito maior, né? Boa noite. Ah, boa noite. Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Isso mesmo. A gente já está com um fluxo bem grande na cidade há alguns dias, mas a segunda quinzena promete. Então a expectativa é de receber aí 100% do pessoal aqui na pousada, do público, exatamente. Assim, vocês se preparam o ano todo para receber o pessoal aqui? Isso, é o ano todo. A gente funciona o ano todo também, né? Então, nesse momento de alta temporada, a gente só se prepara para conseguir atender um público ainda maior. Nós funcionamos o ano todo e aí a gente está aqui prontos para receber todo mundo. Olha, eu não sei se dá para a gente ter uma ideia, mas quantas pessoas devem passar por aqui nessa temporada? Eu sei que aí é uma expectativa, né? Sim, aqui na pousada eu posso te falar que em torno de duas mil pessoas. Duas mil pessoas. Exatamente. E aí você junta o útil ao agradável, porque ali do outro lado, daqui a pouquinho eu mostro para você, Luários, tem uma vista impressionante para o Rio Araguaia. Vocês acabam morando aqui também, todo dia acordam com essa vista maravilhosa? A gente tem esse privilégio de acordar todo dia com a vista do Araguaia, tomar um café da manhã ali na frente, olhando o Rio, então é muito gostoso. O Araguaia traz essa magia, essa beleza e a gente só aproveita. Olha, eu vou pegar aqui no braço da Brenda, com a licença, claro, do seu marido, porque a gente vai conhecer ele agora e o Mike vai acompanhar a gente, porque ele é chefe de cozinha. Ele te conquistou pela beleza ou pela boa qualidade ao cozinhar, hein, Brenda? Olha, foi pela qualidade ao cozinhar. Esse aqui é um cozinheiro de mão cheia. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui com o Caio, esse é o Caio, o Luários, e ele vai... Olha aqui, mostra aqui, Caio, já vou conversar com você, mas antes não tem como, a gente tem que mostrar aqui. Olha esses filés aqui, esse é um filé de pintado, né? Bom dia. Gente, eu estou confundindo tudo. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Esse é um filé de pintado, um peixe maravilhoso do nosso Rio, que com certeza é o carro-chefe. Todo mundo que vem aqui pede muito por esse peixe. Também temos aqui a costelinha de Caranha. Aqui na pousada a gente trabalha, na verdade, com uma diversidade muito grande de peixe. Temos o piraruco, temos também frutos do mar, mas com certeza, quando você vem para a beira do corgão, que é como a gente diz aí, é o pintado que é o carro-chefe. E é o seu pai que, muitas das vezes, acaba pegando esses peixes aqui no Rio, né? Ele pega também, como todos os hóspedes, mas todos esses peixes a gente tem que seguir a legislação que nós compramos de pessoas com nota, que vendem os peixes para os restaurantes. Nem todos os peixes que podem ser trazidos para consumo aqui. De forma nenhuma. Aqui na pousada, na verdade, a gente tem tolerância zero com captura. A gente, nós sempre orientamos os nossos hóspedes a não trazer os peixes, mesmo porque não pode ser feito o preparo na pousada. E essa é a lei, é o preservar, sempre. Estou vendo aqui que tem uma bandeira de Goiás, é Itália e Brasil. Você é italiano, já fez algum curso lá? Eu tenho cidadania italiana e já fiz curso lá, sim. Eu tenho certeza que o Oluares e o pessoal de casa deve estar ali muito interessado em saber como é que vai ser feito esse preparo. Eu estou vendo aqui que tem, como você disse, os filés e a gente tem aqui uma farinha e também uma farinha mais grossa ali e ovo. Me explica como é que vai ser esse processo para a gente mostrar a fritura desse peixe. Claro, é bastante simples. Primeiro você faz um tempero, aqui já está pré-pronto, de pimenta do reino, sal, um pouquinho de limão, que a gente até já jogou aqui. E esse tempero é a gosto? A gosto. Você pega o peixe, passa no ovo, depois vai para a farinha primeiro, empana bonitinho, volta para o ovo, bem molhadinho e agora vai para a farinha panko, para finalizar. Depois disso, eles já ficam desse jeito aqui que já está pronto. E aí é só fritar com o limãozinho, a pimentinha e correr para o braço. Olha, eu estou vendo aqui, por que você coloca nessa farinha e depois naquela farinha novamente? É para dar uma crocância maior? Como é que é isso? Explica para quem está em casa, porque muita gente é leiga como eu e às vezes acaba não sabendo porquê. Com certeza. É para duas coisas. É para dar crocância e também para preservar o sabor do peixe. Porque como você sela mais uma camada mais grossa de farinha, o peixe fica macio, fica gostoso, fica muito melhor para o consumo. Vamos então, vamos mostrar esse peixe ali agora. Você vai levar ele para a gordura, né? Levar para a gordura, agora é só fritar. Você frita em fogo médio, 5 minutos, 6 minutos. Está pronto esse fogo ali, a gordura? Já está praticamente pronto. Vamos colocar lá. Vamos colocar lá agora. Para a gente já mostrar ali para o Luares e, claro, passar uma inveja boa, né, Luares, em você. Vamos ali mostrar, colocando na gordura. Vamos ouvir até esse barulhinho que deve ser... Ah, não. A gordura está até um pouquinho mais fria, né? E é uma estratégia? Na verdade, é uma estratégia porque as camadas de peixe são muito grossas, então ela tem que começar numa gordura um pouco mais fria para a farinha não queimar e você conseguir ter um resultado melhor. E como é que está sendo para vocês aqui na pousada, né, nessa época de temporada? Como é que está sendo o fluxo? Tem superado as expectativas? Com certeza. Essa temporada está sendo muito especial, não só para nós, mas como para todas as pessoas aqui da cidade. Está superando as expectativas em número de procura. Unidades, infelizmente, já estão esgotadas há muito tempo. Tem fases desse mês que já estão esgotadas há mais de 4 meses, 5 meses. Pois é, olha, o Loares, eu vou fazer o seguinte, olha, vamos mostrar aqui mais uma vez. O peixe já está aqui na panela, daqui a pouquinho fica pronto e eu volto para mostrar como ficou e, claro, para passar aquela inveja boa em você, está certo? Então, daqui a pouquinho eu volto aqui dentro do Balanço Geral para mostrar esse peixe pronto e aí vai ter até música ao vivo, eu fiquei sabendo aqui, viu? Eu volto com você. Obrigado, obrigado, Gabriel. Só lembrando aí, sábado agora, dia 20, a gente vai fazer, eu vou fazer o programa ao vivo, o Balanço Geral, ao vivo de Aruanã novamente. Fizemos no sábado passado, sábado agora de novo, você que estiver em casa para acompanhar a gente a partir de uma hora da tarde. Você que estiver em Aruanã, vai lá festejar com a gente, tanto na praça principal, ao lado onde tem os palcos de shows ali no centro de Aruanã, quanto na Praia do Cavalo 1, onde a Record também montou uma estrutura. O sábado agora tem mais uma festa organizada pela Record aí na cidade de Aruanã para a gente comemorar aí a temporada do Araguaio. Volto a falar com você, Gabriel Almeida, daqui a pouquinho.